Música Vou acreditar Que não vai me adorar Mas se você ser especial Música 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 Ficou e se for Tanto tempo isso vai durar Estou perdendo a calma Pro teléfone tem que tocar Música Música Vou acreditar Que não vai me amorar Mas se você se perdeu Vou acreditar Que não vai demorar Vá se passasse em perdi E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.